o irmão da ferragem o preço melhor da Itapoca é do irmão da ferragem, não tem outro carbonés, irmão da ferragem, muita grelha, muita força aqui desisto, irmão da ferragem aqui, um coração de Itapoca para todo o Brasil irmão da ferragem, esse cara aqui é o fenômeno de Itapoca estamos juntos misturados aqui, fazendo pitch, aceitando pitch irmão da ferragem, o homem de Itapoca, boca de fogão, o homem tem é tudo, o homem é desenrolado demais estamos juntos misturados ao vivo para todo o Brasil com ele irmão da ferragem, Itapoca, Ceará, coração, casa cheia, é show papai, estamos juntos misturados ao mundo de atos irmão da ferragem, é show papai, 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 é